Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45 Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele e cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim, quem quiser ser grande seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Não é difícil perceber, que não só os dois que foram pedir lugares a Jesus, parecia ano eleitoral, como este que estamos vivendo. Mas também os outros que se indignaram, e no fundo eles estavam também querendo os seus lugares. Ou preocupados se os dois, Tiago e João, iriam ficar na frente dos restantes. E todos viraram santos, hein? Porque foram corrigidos, não só pela palavra que Jesus lhes disse, depois desse pedido fora de propósito, quanto também tiveram que aprender no correr do tempo, porque foram chamados a dar a vida por Jesus. E a história que se seguiu, a ressurreição e a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, mostrou como aqueles homens, ainda que muito limitados e frágeis, eles começaram a viver uma vida diferente e o Espírito Santo os conduziu, inclusive ao martírio, a entregar a sua vida derramando sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus dá a eles e também a nós os ensinamentos, escolher o serviço, a disponibilidade, colocar-se à disposição dos outros para fazer o bem. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.